Música Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos estejam a escutar e a ver, connosco hoje no estúdio Tiago Lopes, ele é campeão europeu de eSports, mas ele vai explicar melhor o que é isso, não é Hermínio? Exatamente, ou seja, é um privilégio termos aqui, estamos aqui ao lado de um campeão, neste caso do eSports, em nome da União Desportiva Oliveirense eSports, que conseguiram conquistar um título internacional. Logicamente que trabalharam para isso, mas como é que correu a competição? Porque foi a entrada e o início não foi assim muito simpático, foi não? Não, pois não, a entrada, entramos a perder 4-0 com a equipa que fomos à final e depois conseguimos, nos outros dois jogos, fazer os seis pontos que nos deu o segundo lugar com acesso às pré-eliminatórias. E como é que foi, como é que é, já agora para quem está lá em casa, o Tiago Lopes faz parte de uma equipa, ou seja, estamos a falar de 18 elementos. Como é que vocês, como é que vocês se recrutam? Como é que vocês se encontram? Também é à distância, não é? Explique-nos um pouco para as pessoas lá em casa perceberem. Porque uma coisa é estar na Playstation, não é? Outra coisa é estar em conjunto e cada um dos elementos, tanto quanto eu julgo saber, significa um jogador, não é? Exato. Dentro do campo. Exato. Nós temos... A Playstation tem um modo de comunicação para todos falarmos, é... Entramos dentro de uma sala e estamos lá aos 18 e depois o treinador vai, indo escolhendo um ou outro, os que achar melhor para entrar ou... E vamos indo rodando, conforme, conforme houver a disponibilidade e, pronto, estamos ali todos na sala, todos nos ouvimos uns aos outros, estamos a falar, uns estão em Portugal, outros estão em França, outros estão em Lisboa e por aí fora. Mas está tudo em comunicação online, não é? Exato. Exato. E como é? O campeonato faz-se mesmo em comunicação online. Sim, sim. Não é presencialmente num palco ou num sítio que os estejam todos. Exato. Também há... Também há provas assim, não é? Também há provas... Provas... Podes... Na... Presença física, não é? Exato. Presenciais. Só que aí é só a FPF que faz. Que é como foi no Pavilhão Atlântico, julgo que é a última vez. Sim, sim, sim. Mas é... Se calhar aí também... Também houve. Não tenho bem a certeza. Aí costuma ser mais a um para um. Sim. Só joelho, uma para um. Onde houve foi as presenciais de clubes foi no... a Taça da Liga. É uma Taça da Liga com Braga. Costuma haver sempre... E como é que é depois... Agora têm mais responsabilidades ou não? Como é que vocês encararam esta vitória, este desafio que não deixa de ser naturalmente simpático? Sim, é claro. É gratificante para nós, não é? Que conseguimos arranjar algum troféu, não é? Conseguimos trazer um troféu para Oliveira e para Portugal porque foi o primeiro troféu europeu que veio para Portugal. É claro que é gratificante, não é? Quando se fala tanto no futebol de fatores externos, de árbitros, etc, etc, como é que é convosco? Explica-nos lá. Nós, os árbitros, nem prejudicam nem facilitam. Às vezes temos outro tipo de dificuldade que, por exemplo, internets mais fracas, dependendo, provavelmente, depois da área que os... os servidores estão e depois tudo implica... São mais problemas técnicos. É, mau tempo, também nos dificulta bastante e, pronto, e os erros de jogo. Vocês vão continuar a competir em conjunto? Sim. Como é que se juntaram? Explica-nos lá. Como é que... É assim, eu... Foi contacto virtual? Foi contacto físico? Eu comecei... Eu comecei no 17, em 2017, 2018. E... Importa dizer que isto é atualizado, ano após ano, não é? Ou seja... É... Cada ano tem um jogo novo. Tem um jogo novo. Exatamente. Eu comecei a jogar. E, então, eu... No 17, gostava... Eu gostava, eu gosto de jogar e... E, então, eu soube que a Oliveirense criou... Foi um outro sujeito que abordou a Oliveirense para criar o clube e eu achei interessante e, pronto, mandei uma mensagem no Facebook. Eles criaram Facebooks e... E... Instagrams e isso. E, então, eu mandei uma mensagem e, então, eles... Eu fui... Criaram... Criaram essa... Essa tabula, então... Sala de conversa. E, então, estive a conversar com eles e, então, fiz captações, que é o que a gente chama, que é as captações. Quantos jogadores é que há aqui no Verde? São 18, não é? 18? 18, sim. A equipa são 18 jogadores... E quantos são da Oliveira das Meias? Da Oliveira das Meias só tenho... Só somos dois. Depois... Só eu e o Ricardo Pinho. Depois tenho o Juventus. Então, quer dizer que foi uma... O Scouting funcionou bem, ou não? É. Funcionou. Funcionou. E, agora, como é que vai ser os próximos desafios? Vão manter-se? Não vão? Sim. Temos que manter e... Nós criamos a... A subida à segunda... A segunda divisão da FPF, que estamos no Campeonato de Portugal. Já o ano passado fomos às pré-eliminatórias, mas não conseguimos a passagem ao... À segunda divisão. É... É o nosso... O nosso foco é mesmo a FPF. É? Agora não sei se podes dizer, mas é assim... Quanto tempo é que gastas por dia na Playstation? Ou seja... Eu gasto muito tempo. Para o Clubs, só que é o estilo de jogo que é... Sim. Gasto... É duas horas por dia. Por dia? Em que parte do dia? Que eu acho que estas pessoas lá em casa querem saber, não é? Querem saber? Pelo menos se têm curiosidade. Se têm uma rotina própria. A diferença é... Nós treinamos de segunda à sexta... De segunda à quinta. Das... Das nove às onze. Das vinte e uma às vinte e três. Exato. De segunda à quinta. Sim. E as competições, pois são ao fim de semana? Não, não. As competições são à semana. Não? Também são à semana? Sim. Sim. As competições são sempre à semana. E o Oliveirense dá-vos algum apoio ou vocês têm só o nome da Oliveirense? Assim, dão sempre o apoio, não é? Mais que não seja em ajudar já o... Por exemplo, a gente usar a imagem já é um apoio. Claro. É um apoio. E nessas competições é preciso ter um clube para representar? Ou pode ser individual? Qualquer um pode criar um clube e fazer dele... Um clube virtual, neste caso. Um clube virtual, exatamente. Um clube virtual. E há muitos clubes que estão a jogar nas competições profissionais em Portugal que têm clube de eSport, não têm? Sim, sim. Achas que vai crescer ainda mais ou não? Já agora quais gostavam de saber? Temos Tondela, temos vários leixões... Porto, Lisboa e Benfica não? Os três grandes não? O Benfica acho que não. O Benfica acho que é só mesmo um Bruno. Até saiu a notícia. Não tenho conhecimento de... O Sporting também tem. Boa Vista. Vamos jogar com o Boa Vista amanhã para a FPF, primeiro jogo. E o objetivo este ano é subir divisão, então passar para a 2ª Liga. Vocês estão a jogar no Campeonato de Portugal? Sim. Na FPF estamos. E querem subir? Sim. Portanto, têm três divisões, não é? 2ª Liga, 1ª Liga, tal como as competições também estão a organizar. É tal e qual. É tal e qual. É tal e qual. O Campeonato de Portugal tem 4 séries e depois é... 2ª Liga e 1ª Liga. E do ponto de vista internacional vão continuar a jogar? Querem continuar a jogar? Sim. E agora, vão ser olhados com mais atenção por parte dos vossos adversários ou não? Se calhar, talvez. Talvez. Porque, é assim, teoricamente nós éramos a equipa, não quero dizer que fôssemos a equipa mais fraca, mas éramos uma equipa mais... Com as expectativas mais baixas. Exato, exato. Mais baixa. Nunca foi o nosso objectivo final ganhar a competição. Agora, é claro que cada vez que se vai conseguindo um patamar acima vai-se querendo sempre mais. Mais, exatamente. Também uma pergunta lá para casa, que as pessoas querem saber. Nós aqui perguntamos normalmente os orçamentos. Quanto é que tu gastas, tens de comprar a Playstation, tens de comprar o jogo? Qual é que é mais ou menos a previsão dos gastos, individual? Sem contar com a Playstation, anuais são 70€ do jogo, mais 50€ para poder jogar online. 120€ a licença. Exato. Mas por jogador? Sim, sim. E o clube paga alguma coisa ou não? A licença é individual? Cada um é. Estás a ver? Não fica barato. Ou seja, estamos a falar de 120€ o investimento. 120€ com os jovens, naturalmente. Estava ainda a Playstation, que já teria que ter, evidente. Mas aí tem de comprar o jogo e tem de pagar a licença para... Licença. Não, a cada jogador. Cada ano temos que... E achas que tem vindo a crescer nos últimos anos? Achas que a tendência é para continuar a crescer ou achas que vai parar? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E cada vez mais. Cada vez mais. Porque cada vez se eu mais falar, cada vez há mais jogadores, cada vez há mais clubes e... É, está a crescer. Está a crescer muito. Sim, sim. Tu tiveste-nos a contar que, portanto, fizeste o recrutamento, não é? No plano real chama-se o scouting, não é? Escolher os jogadores, a seleção dos jogadores. Achas que agora vai ser mais fácil, depois desta vitória da União Desportiva Oliveirense e esporte, vai ser mais fácil teres outro tipo de jogadores ou não? Qual é a tua visão, ultimamente, dessa matéria? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Porque já fomos vistos por milhares de pessoas. Claro. No mundo virtual. No mundo virtual. Com certeza, sim, sim. Fomos vistos com... Fomos muito vistos, então, às vezes... Quer dizer que a probabilidade de encontrar os melhores jogadores e mais jogadores é sempre maior. E, portanto, estás atento ao mercado. Sim. É que... O nosso mercado é... Nós, quando... Por norma todas as equipas fazem... É... Usam o Facebook. Há páginas destinadas a transferências de jogadores e afins. E nós... Andamos lá. É... Aparece... Muitas das vezes aparece os jogadores a oferecerem-se, que estão sem clube. Outras vezes... Aparece equipas que deixam de... Claro. Que terminam, exato. E nós conhecemos um ao outro e... Iam buscar. E contactamos. E é assim. Já picaram, entre aspas, algum jogador bom de outro clube? Não, não. Não queremos entrar nesse ramo. Porque... O que é que tu jogas mais na Playstation, sem ser futebol? O GTA. É? Não. O GTA... Explica lá isso às pessoas. Já saberes. O que é isso, o GTA. O GTA é um jogo... É um jogo de... É uma personagem... Que... É um bandido, pá. É um bandido que rouba carros e faz assim muitas coisas. Tem de fazer missões, assaltos a bancos e... E és bom jogador ou não? Jogo bem, jogo bem. O que é que jogas melhor, o futebol ou o GTA? O GTA, que é mais fácil. É mais fácil de jogar. É mais fácil saltar bancos do que fazer. E já agora, em futebol, qual é a tua posição dentro do campo? Eu tenho duas posições. Cada jogador tem quatro posições que pode alterar, pode fazer. A minha posição é a defesa direito e média esquerda. É as duas unidades. Cada um pode jogar em quatro posições. Então és destro, tens os dois pés. Jogas centras com o direito e centras com o esquerdo. Cada um, porque nós escolhemos o jogador e depois podemos escolher o pé esquerdo ou o pé direito, consoante aquilo que nós queremos. E além disso, os atributos que levamos a atribuir. O meu defesa direito não joga com os mesmos atributos do médio esquerdo. Mas joga com os dois pés? Não. Só joga com o pé direito? Só centra com o pé direito? Exatamente. E passa com o pé direito? Exatamente. E o médio esquerdo? É ao contrário, só joga com o pé esquerdo. Eles jogam com os dez pés. Sim, mas quando chuta, remata, não é claro. O nível de precisão é que vai diminuir muito. Muito bem. Já agora, outra questão é a seguinte. Não há substituições. Ou seja, o jogador não se lesiona. Portanto, vocês têm 18, o treinador escolhe 11 e para esse jogo os 11 jogam de princípio ao fim. É assim? Sim. E portanto, a seguir, na prova seguinte, no jogo seguinte, não precisam de ser os mesmos 11. E o treinador como é que faz aqui a seleção dos jogadores? É por intuição ou há aqui...? Sim, sim. Muitas vezes nós tentamos escolher, adaptar a equipa à equipa adversária. É exatamente como na vida real. Tentamos, se sabemos que a equipa adversária defende com mais um jogador, vamos tentar nós atacar com mais um ou defender. E já se conhecem as equipas? Já se sabem como é que eles jogam ao aberto? Sim, já conhecemos algumas equipas porque vamos nos afrontando ano a ano e inclusive fazemos várias vezes amigáveis. Tivemos amigável e fazemos amigável para ir conhecendo. Vamos ao Facebook delas ou ao Youtube delas para ver como é que eles jogam. As movimentações, as transições, claro. A tática que jogam que é para nós quando formos jogar contra eles. Estávamos mais preparados naquela, que foi o trabalho de casa que nós fizemos na final. E esse trabalho de casa foi decisivo para a vitória? Foi, sem dúvida. Ou vocês estavam a jogar com uma equipa que conheciam bem? Não quero dizer que conhecêssemos bem porque a equipa era da Bélgica. Nós só jogámos com ela na fase de grupos e perdemos o jogo. E sabíamos que eles eram fortes. Mas nós somos muito fortes a defender, a atacar. Também somos fortes só que muitas das vezes falhamos. Mas pronto, já é a vida. Tu achas que o eSports vai crescer mais em Portugal? Achas que mesmo com os preços altos da Playstation, do jogo, achas que vai haver cada vez mais pessoas a jogar? A divertir-se em casa há muita gente, não é? Mas depois há um passo seguinte que é passar a jogar. Não achas que isso vai acontecer? Sim, porque além de jogar aquilo não é só um jogar porque a partir das nove horas todos temos de estar ali concentrados porque temos de tentar fazer o melhor trabalho para que as coisas corram bem. E quando há outras coisas para fazer? Como é que se concilia essa coisa? Trabalhos, por exemplo, eu trabalho por turnos. Uma semana posso jogar, outra semana não posso. Por isso é que temos mais... E esse está resolvido. O treinador tem a vida facilitada aí. Quando estás a trabalhar não podes levar no telemóvel, não? Não, não. E a vontade é muita, não? Pois. Nesse dia é o trabalho que custa mais um tempo nesses dias, não é? Já. Muito bem. Sim, senhor Eduardo, não sei se... Não, é uma grande surpresa. Se fizermos uma série de curiosidades, não é? Primeiro ter a ver um alberense com o símbolo do alberense a representar-nos e trazer para Portugal pela primeira vez um campeonato europeu é um orgulho naturalmente. Realmente é mais uma modalidade que temos a jogar e mais a possibilidade de brilhar como aqui está a acontecer. Bom, esperamos só que continuem a ter mérito e façam boas equipas. E a oliverense vai continuar nos esportes, não é? Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Parabéns mais uma vez. Muito bem, Tiago, também. É isso. Os meus parabéns e que continuas a jogar e continuas a dar alegrias naturalmente e que consigas captar cada vez mais pessoas para a Playstation e neste caso para o futebol. Obrigado. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Foi mais uma emissão de Desporto e Análise Camino Loureiro, desta vez com um campeão europeu da oliverense, com o emblema da oliverense em esportes. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que está a escutar e a ouvir-nos e a ver-nos, mais um programa em análise com Hermínio Loureiro. Hermínio, Planeta Futebol, como é que estamos? Muito bem, temos na 2ª Liga uma vitória da oliverense perante o Porto B, na casa do Porto B. Portanto, Porto B 1, oliverense 2, uma vitória excelente da oliverense. Recebe na próxima jornada, no Carlos Osório, o Estoril. Uma particularidade para o Aguedon, que marcou mais um golo e, portanto, é neste momento líder isolado, com 13 golos marcados da 2ª Liga, o melhor marcador da 2ª Liga, o jogador Aguedon. Vai agora, vai haver um confronto direto entre os dois melhores, que é o Aguedon e o Roberto do Estoril, portanto, vão jogar os dois melhores avançados neste momento, com mais golos marcados, 13 golos o Aguedon, 12 golos o Roberto. Importa dizer que o oliverense neste momento ocupa o 10º lugar, tem 31 pontos. O que é muito bom neste ano. É muito bom porque, repara, nós... E creio que é das melhores épocas dos últimos tempos. Nós, se olharmos para a parte de baixo da tabela classificativa, o oliverense tem 17 pontos de avanço sobre o Cova da Piedade e 20 pontos de avanço sobre o Casapia, portanto, as duas equipas que estão abaixo da linha d'água. Mas, como estamos a meio, estamos no 10º lugar, também podemos olhar para cima e, portanto, o oliverense está, se tem 17 pontos de avanço sobre o Cova da Piedade, está a 16 pontos do 1º, ou seja, neste momento, Nacional da Madeira. E o Farense tem 47 pontos, portanto, o oliverense tem 31, quer dizer que 16 pontos para a subida de visão e 17 pontos acima da descida. Portanto, tal como é normal, o Pedro Miguel está a fazer uma 2ª volta excelente, mas eu acho que mais... É a sua marca, aliás. É, eu acho que mais do que as melhores 2ª voltas, eu acho que o que marca aqui verdadeiramente a diferença é o Regresso ao Carlos Osório. E, portanto, esta vitória é uma vitória difícil. O Futebol Clube Porto vinha de 6 registros positivos, consecutivos, e, portanto, o oliverense foi, categoricamente, a melhor equipa em campo. Portanto, não deixo a margem para dúvidas. O resultado foi 1-2, mas podia ter sido diferente, porque, claramente, ninguém... Aliás, é reconhecido pelo próprio técnico Rui Barros do Futebol Clube Porto, que o oliverense jogou melhor, controlou o jogo, podia ter marcado noutras situações, mas, mesmo assim, trouxe os 3 pontos, e isso é que foi importante, e ocupa, neste momento, o 10º lugar da tabela classificativa da 2ª Liga, o que é muito bom, que permite uma tranquilidade que não tem sido habitual nos últimos anos. Ou seja, para além do oliverense andar com a casa às costas nos últimos 2 anos, tem tido sempre dificuldades na manutenção, quase sempre, para não dizer sempre, no último jogo, até ao último minuto, com, como se diz na gíria, com as calças na mão. Sim, senhora. Vamos aos tritais, Jimínio. No Campeonato de Sabe-Segue, temos resultado positivo do Cesarense, que venceu o Estarreja por 3 a 2, o Bostelo perdeu em casa com o Fiens por 2 a 1, o Carregosense também não conseguiu melhor resultado em Alvaro, Alvarense 2, Carregosense 0, e os Moris 2, Cucujens 0. Na próxima jornada, o Cesarense vai ao Fiens, vamos ter um derby concelhido, portanto, Cucujens, Bostelo, e o Carregosense recebe o Canedo. Portanto, também, atenção para este Cucujens, Bostelo, Cucujens que está a lutar pela manutenção no Campeonato de Sabe-Segue, que está cada vez mais difícil, esta derrota em Jimorís veio piorar as coisas, o Bostelo está mais tranquilo na parte superior da tabela classificativa, mas também não era expectável que perdesse em casa com o Fiens, tal como aconteceu. Vamos ter um derby concelhido. Vamos ter um Cucujens, um Cucujens, Bostelo, que vai ser um jogo seguramente muito interessante de seguir. Na primeira divisão distrital, o Pinheirense regressa às vitórias, Pinheirense 4, gera São Rui do Lourdes 0, Maciirense 2, Calvão 1, e Fermentelos 4, São Roque 1. Na próxima semana, o Pinheirense recebe o Alvarenga, Maciirense vai ao São Roque, portanto, mais um derby concelhido. Para além do Cucujens, Bostelo, vamos ter um São Roque Maciirense. Na segunda divisão distrital, o Floragrado, veio a Nogueira do Cravo, vencer o Real Nogueirense por 3 a 0. Real Nogueirense que vai ao Tarei na próxima semana, e o Floragrado que está em segundo lugar, e, portanto, é uma equipa bem posicionada na tabela clasificativa, a jogar um bom futebol, e, categoricamente, venceu o Real Nogueirense por 3 a 0. Sim, senhora. Como é que andamos em termos de Boca e Patins? O Futsal, aliás. O Futsal. Vamos ao Futsal. Exatamente. Futsal as meias, 6º lugar, 30 pontos. Perdeu no Módicos por 5 a 2. Módicos 5, Futsal as meias 2. Na próxima jornada vai ao Benfica. Portanto, vai jogar com uma equipa de um outro campeonato, porque o Benfica e o Sporting pertencem, claramente, a um outro campeonato. Destaque aqui para um comunicado muito duro do Futsal Clube das Meias, relativamente às arbitragens, ou seja, o Módicos venceu por 5 a 2. Aliás, o Futsal as meias reconhece que o Módicos foi superior e que mereceu ganhar, mas não deixou de emitir um duro comunicado, criticar as arbitragens, dizendo que, efetivamente, o erro humano pode acontecer, mas que, efetivamente, as coisas não correram assim tão bem como eles entendam que devia ter corrido e, portanto, fica esta tomada de posição dura da equipa diretiva liderada pelo Marco Silva, relativamente à arbitragem, não só no último fim de semana, mas às últimas arbitragens. Portanto, vida difícil neste momento para o Futsal Clube das Meias, que procura ficar nos oito primeiros, mas que tem uma saída difícil, está neste momento em sexto lugar e tem uma saída muito difícil no próximo jogo, que é ao pavilhão do Sport Lisboa e Benfica. Na segunda divisão, no derby local, desequilíbrio muito grande, ou seja, azagães 1, o cela 12, portanto, o cela que pontaria afinada. Nesta visita, o jogo foi em Cesar, ou na Casa do Povo, no pavilhão da Casa do Povo de Cesar, mas o Ocela está agora, portanto, venceu categoricamente também o azagães por 12 a 1. No distrital, também houve um derby, um derby local, Parque Pindelo 7, Cucujães 2, Parque Pindelo que vai ao Travassou na próxima jornada e o Cucujães que recebe o Gafanha no seu pavilhão na Vila de Cucujães. Portanto, tivemos dois derbys concelhios com resultados expressivos. Exatamente, e vamos continuar a ter, portanto, para a semana temos no Campeonato de Salve-Segue e na primeira distrital também derbys concelhios. E importa, naturalmente, dizer que vai iniciar-se a segunda fase da segunda divisão e, portanto, vai haver sorteio agora, amanhã mesmo, na quarta-feira, e, portanto, vai saber quem é que vão ser os estudos adversários das equipas do Conselho de Oliveira das Mães. Sim, senhora, vamos ao Campatins, Germínio. O Campatins, Oliveirense, está neste momento na terceira posição, 41 pontos, Sporting em segundo com 43, Benfica em primeiro com 46. Esta jornada surpreendente derrota do Futebol Clube Porto em Braga, Braga 6, Hockey Clube de Braga 6, Porto 2. Uma categórica vitória do Sporting em Barcelos, Barcelos 1, Sporting 5, e uma dificílima vitória, mesmo no soar do apito, do Benfica em Valongo, portanto, Valongo 2, Benfica 3. Oliveirense foi à física de Torres Vedras vencer por 4 a 0 e recebe na próxima jornada os Tigres de Almeirinho. Portanto, eu continuo a dizer, está tudo em aberto, o Benfica continua na frente com 46 pontos, Sporting em segundo com 43, Oliveirense em terceiro com 41, já tem mais pontos também que o Futebol Clube Porto em quarto com 39. Aquela que era uma luta a 5, passa a ser uma luta a 4, porque, efetivamente, o Hockey Clube de Barcelos, depois desta derrota em casa com o Sporting, já não tem possibilidades, ou julgo eu que não tem possibilidades, de lutar pelo título nacional. Na segunda divisão, um impacto da Escola Livre nos Carvalhos, regresso aos pontos, portanto, 4 a 4, Carvalhos 4, Escola Livre 4, e na próxima jornada o Escola Livre recebe o Porto B. Cucujens, que mantém também na terceira divisão a sua senda vitoriosa, Oliveira do Hospital 2, Cucujens 6, e na próxima jornada Cucujens joga em casa, frente ao Hockey Clube de Santarém. Uma nota também para o sorteio da Taça de Portugal, portanto, Oliveirense recebe os Tigres de Almeirinho na próxima jornada, no pavilhão Dr. Salvador Machado, mas quis o sorteio que os Tigres recebessem a Oliveirense, portanto, Oliveirense vai ter que se deslocar a Almeirinho, jogar com os Tigres de Almeirinho nos oitavos final da Taça. Caso vençam esse jogo, como a Oliveirense tem grandes responsabilidades, é a detentora da Taça de Portugal, vai jogar com o vencedor do Valongo Juventude Viana. Portanto, o sorteio já fez este acasalamento, portanto, se Oliveirense vencer os Tigres de Almeirinho para a Taça de Portugal, vai jogar com o vencedor do Valongo Juventude Viana. E agora vamos então ao basquetebol para fechar... Exatamente, o basquetebol, nós já falámos de um comunicado duro do Futsal Clube das Mães, relativamente às arbitragens, e não posso deixar de começar de falar também um post no Facebook do presidente da secção de basquetebol, do Heller Albuqueria, falando da arbitragem e mostrando o desagrado, um desagrado muito grande, pela arbitragem do Cabo Madeira Oliveirense. O jogo foi decidido no último segundo, Cabo Madeira 84, Oliveirense 82. Oliveirense que vai ao Porto na próxima jornada, para o campeonato 7, no dia 7, mas que ainda antes, e fica aqui o apelo, amanhã mesmo, no pavilhão Salvador Machado, Oliveirense Sporting para a Taça de Portugal. Ou seja, o Oliveirense tem a ambição também de vencer a Taça de Portugal. Este jogo na Madeira não correu conforme as previsões, mas, como disse, a decisão, há uma posse de bola do Oliveirense que tenta marcar um triplo, e aí passava para a frente e ganhava o jogo, não aconteceu, a bola não caiu, mas há decisões da arbitragem, nesse minuto final, bastante controversas, e portanto, Heller Albuqueria, que é uma pessoa muito calada, que dificilmente... Sim, tomou uma posição, mas sentiu-se na necessidade de o fazer, porque, efetivamente, eu acho que as coisas ultrapassaram um pouco aquilo que são os limites razoáveis do erro humano, e, portanto, aqui fica essa nota e o resultado. O Cabo Madeira, que ainda luta por um lugar nos playoffs, 84, Oliveirense 82, mas amanhã mesmo, no Salvador Machado, aí a casa tem que estar cheia, o 6 de jogador tem que fazer toda a diferença, porque é contra o Sporting, e, portanto, é um jogo importante, o Sporting que lidera o campeonato isolado, e que quer também fazer um bonito na Taça de Portugal, mas a Oliveirense vai querer também continuar, é um dos objetivos da equipa de Norberto Alves, e então fica aqui o convite para amanhã, 8 e 1 quarto, Salvador Machado, Oliveirense Sporting. Ainda no basquetebol, Eduardo, permite-me uma palavra para... Cédric Tormann é o novo poste norte-americano, tem 25 anos, 113 kg, 2,16 m, é argentino, jogou na Argentina, passou pela República Checa, pelos Chips, pela Áustria e pela Argentina, é um jogador muito forte fisicamente, está há algum tempo parado, portanto, vai ter muito pouco tempo para se adaptar, ele já jogou na Madeira, nesta deslocação ao cabo, jogou perto de 7 minutos, marcou 2 pontos, mas, logicamente, não se pode exigir muito para o primeiro jogo, poucos treinos, e como disse, o jogador vem de uma paragem algo longa, e, portanto, precisa rapidamente se adaptar. Este jogo contra o Sporting é um jogo de uma exigência brutal, portanto, é preciso ter em conta este handicap, deste jogador, que teve chegado recentemente. Oliveirense, que joga com o Sporting amanhã, e que depois, no sábado, joga com o Futebol Clube do Porto, portanto, tem 2, 2 próximos 2 jogos, são tremendamente difíceis para a equipa de Norberto Alves, vamos ver como é que vai ser a capacidade de reação, e cá estaremos na próxima semana, para poder comentar, quer um jogo do Oliveirense Sporting para a Taça de Portugal, quer este Porto Oliveirense para o Campeonato Nacional. Amanhã é importante, portanto, todos ao Sábado do Machado, é muito importante, é 8 e 15, vai estar mau tempo, é preciso ir cedo, mas acho que o Oliveirense merece, e tem este objetivo de esportivos, a conquista da Taça de Portugal, para isso tem que vencer este obstáculo, muito grande, apesar do fator a casa, mas não deixa de ser o Sporting, como disse, que é líder isolado do Campeonato. Espero que sim, e portanto, aqui fica também o convite para que todos possam estar no Salvador Machado a apoiar o Oliveirense nesta Taça de Portugal, num jogo frente ao Sporting. Aliás, tem estado sempre, não é? Exatamente, e tem feito, muitas vezes a diferença. Muitas vezes a diferença. Irmínio, nomeado da semana? Muito bem, o nomeado da semana é o Pedro Miguel. Pedro Miguel, treinador do Oliveirense, que nós já aqui, várias vezes, chamámos de herói, herói Oliveirense, porque durante dois anos, com a casa às costas, sem treinar onde jogava, conseguiu a manutenção do Oliveirense na segunda liga, feito absolutamente histórico e difícil, e portanto, com muito mérito, com muito sacrifício, do Pedro Miguel. Pedro Miguel, que, por outras razões, teve uma semana bastante atribulada, uma semana que não lhe correu de feição, é uma questão pessoal, no exercício das suas funções, mas, eu acho que nestes momentos, e acho que era importante, também haver sinais. E o campeonato que este ano o Pedro Miguel está a fazer, mas mais que o campeonato que ele está a fazer este ano, foi o que fez, o ano passado, o que fez há dois anos, e de forma, o amor, a paixão, que o Pedro Miguel tem pelo Oliveirense, eu acho que o Oliveirense, hoje, tendo uma outra estrutura, tendo um novo time manager, tem um novo diretor esportivo, tem um investidor na SAD, acho que podia já ter renovado com o Pedro Miguel, acho que o Pedro Miguel já deu provas mais que evidentes, de ser um treinador com capacidades para ter outros desafios, não sei até se ele quer, se não quer, mas pelo menos a Oliveirense, neste momento, atendendo até ao campeonato, a forma como está a decorrer, está neste momento no décimo lugar, tem, naturalmente, a equipa a jogar um futebol excelente, tem mostrado capacidades, mais que suficientes para poder renovar com o treinador, não sei se o fizeram, pelo menos, não é público, e eu acho que, efetivamente, como disse, há uma nova estrutura a dirigir o futebol profissional da Oliveirense, mas, dificilmente, encontrarão melhor treinador para um projeto como este, que é o Pedro Miguel, e, portanto, ele merece ser o nomeado da semana pelo campeonato que está a fazer, décimo lugar, repito, 31 pontos, muito acima dos lugares de descida, está mais perto dos lugares de subida e mais longe dos lugares de descida, está a fazer um campeonato excelente, lutou muito e aguentou muito e sofreu muito para o regresso ao Carlos Osório, e eu acho que era simpático, pelo menos, a Sado do Oliveirense, poder tratar da renovação do Pedro Miguel, porque ele é um excelente treinador, já o mostrou, já não tem muito a provar, mas acho que deixam sempre tudo para a última hora, sempre para o limite dos limites e acho que, nesta altura, se o Oliveirense está a fazer um campeonato tão tranquilo, também era a hora de preparar a próxima época e acho que o Pedro Miguel tem todas as condições para o fazer. Leio nesse comentário, Irmino, ou melhor, nessa nomeação desta semana, algum recado, entrares para dentro da Oliveirense? Não, nada disso, eu acho que é importante quando temos que preparar as próximas épocas e eu tenho visto e lido as entrevistas que têm sido dadas, a ambição que o investidor japonês transporta para o projeto da União Desportiva Oliveirense, a próprio clube a estruturar-se, fez alterações no departamento jurídico, fez alterações ao nível desportivo, como disse, contratou um novo time manager, contratou um diretor desportivo e, portanto, seguramente que essas pessoas estão cá para preparar as próximas épocas e, portanto, a próxima época prepara-se também com o treinador, quanto mais cedo houver treinador melhor e, portanto, eu acho que a equipa que se ganha normalmente não se mexe, é um princípio básico do desporto e do futebol e, portanto, acho que estas alturas são as melhores para se poderem fazer os bons negócios, entre aspas, e os bons contratos e acho que o Pedro Miguel não tem nada a provar, acho que tem todas as condições para poder ser um treinador com outras ambições para outros desafios, desde que lhe deem naturalmente os instrumentos e os instrumentos são jogadores, condições de treino, condições de trabalho que ele, nos últimos anos, não teve e justiça de seja feita manteve o Liberense na 2ª Liga. Pedro Miguel, nomeado Hermínio para esta semana, obrigado a todos, mais um Desporto de Análise, até dois, oito dias. Legenda Adriana Zanotto